Estiveram reunidos no estande da Câmara, na Festa da Uva, a presidente do Legislativo, Marisol Santos, a presidente da Fundação de Assistência Social, Georgia Tomasi, e o juiz da Vara Regional da Infância e Juventude, Diego Carvalho Locatelli. Na ocasião, os três conversaram sobre a importância do serviço Famílias Acolhedoras, que é promovido pela FAS na Cidade. Durante a conversa, foram esclarecidas questões sobre o acolhimento familiar com o objetivo de ampliar a divulgação do serviço. Discutir algo que é essencial quando a gente fala sobre a questão de acolhimento, do acolhimento institucional, das famílias acolhedoras, ou seja, de todos os programas, de todas as possibilidades que a gente tem para pensar nas nossas crianças e adolescentes que, de alguma maneira, sofrem algum tipo de violência, algum tipo de negligência. A gente precisa, sim, que a casa, né, que os parlamentares estejam engajados, para que a gente possa pensar cada vez mais em possibilidades, em alternativas, em mudar o entendimento das pessoas em relação a isso. O acolhimento familiar é uma medida protetiva e provisória para crianças e adolescentes que precisam se afastar temporariamente das famílias de origem. Diferente da adoção, durante este período, ela recebe cuidados de uma família acolhedora. Os novos cuidadores assumem os cuidados e a proteção da criança ou adolescente até que as mesmas estejam aptas a voltar para a família de origem. A FAS realiza esse serviço em Caxias. A gente já tem esse programa na FAS há alguns anos já. Ele iniciou numa modalidade de parceria, inclusive, né, ele era ofertado por uma instituição da sociedade civil. E a gente teve muitos desafios, inclusive, para que esse programa pudesse crescer no nível de famílias que estavam já cadastradas e habilitadas para poder acolher essas famílias de forma temporária. A gente teve que acabar encerrando essa parceria muito por uma questão realmente da falta de adesão da cidade. Retomamos para a FAS. Hoje a gente tem todo esse serviço prestado por servidores públicos, né, por uma equipe técnica e por uma coordenação que nos ajuda, então, a tentar fomentar a divulgação desse serviço na cidade. Então, ele já acontece aqui há alguns anos. Quem se interessar em fazer parte do serviço de acolhimento familiar pode entrar em contato com a FAS. Após, a família conta com suporte durante toda a semana, reuniões, visitas domiciliares, conselhos, conversas e atendimento psicossociais. Você confere os critérios para participar do serviço no QR Code que aparece na tela. O que a gente está tratando aqui hoje, o serviço de acolhimento familiar, é um serviço de reforço para essas famílias, tanto daquelas famílias que estão em condições de vulnerabilidade e que precisam ser trabalhadas e ter acesso a serviços públicos, quanto aquelas famílias que vão estar realizando esse serviço de acolhimento, recebendo essas crianças e adolescentes, para que, se essa família se organizar, eles possam ser devolvidos pela sua família originária, ou, se isso for inviável, que haja o encaminhamento deles para a adoção também com famílias que são preparadas.